Eu ouvi, mil vezes ouvi, lá nos campos bufarem tambores, da janela me bradam as damas, já lá vem, já lá vem meus amores. Eu ouvi, mil vezes ouvi, lá nos campos bufarem tambores, da janela me bradam as damas, já lá vem, já lá vem meus amores. Já que tu queres que eu cante, vou-te fazer a vontade. Não sei que gosto é o teu, de ouvir cantar quem não sabe. Eu ouvi, mil vezes ouvi, lá nos campos bufarem tambores, da janela me bradam as damas, já lá vem, já lá vem meus amores. Eu ouvi, mil vezes ouvi, lá nos campos bufarem tambores, da janela me bradam as damas, já lá vem, já lá vem meus amores. Eu ouvi, mil vezes ouvi, lá vem meus amores.